Música 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 Está ligado? Está um calor aqui pessoal Vocês não fazem a mínima ideia Não consigo trabalhar Isto parece um circo de feras Neste momento É assim que festejamos o facto de continuar a existir bandas Desde 1956 Ontem teve uma no Pavilhão Atlântico Agora é o meu arena, foram os Scorpions E agora abrimos um programa em 2014 com os Chutes E o Chute Estou a brincar Agora podemos fazer isto, mas não vamos fazer Mas podemos fazer, só que eles têm muitos fãs E não se fazem estas coisas, mas eu para mim já não ouço Porquê? Há aqui uma prenda para mim? Claro podes dizer, se não gostas podes dizer que não gostas Já tiveram a sua época Isto é uma prenda para mim, não é uma prenda para mim É uma prenda para ti, da Ana Rita que está ali Ana Rita mandou esta encomenda de Valência Ana Rita anda cá dizer-me o que é esta prenda para mim Ela mandou esta encomenda de Valência Estavas tu de férias, eu abri a minha parte Mas agora tens de abrir a tua metade E a miúda já veio, apanhou um avião Apanhaste um avião de propósito E tudo para vir aqui É pá, muito obrigado Abre lá E mandou-me uma Coca-Cola Vera, vê lá o que? Diz Juan! Não és espectacular? É pá, eu adorei Olha, prefiro isto mil vezes do que a Nutella com nomes Que eu não gosto de Nutella nem de chocolate É pá, eu adorei esta Muito obrigado Não, mas gosto de Coca-Cola Obrigado Ana Rita, isto em Espanha está a bombar esta cena das latas com os nomes? Isto em Espanha está a bombar Quer dizer, já esteve Já esteve Já esteve janeiro e fevereiro Oh Agora acho que já não Falta um D aqui antes Pois De Dom Mas não, a ideia era estar traduzida Espera lá Claro Isto está machucado, eu já não quero Não fui eu Está machucado Já deve ter sido aqui percalços do Vai entregar ao Juan É para trocar-se É para trocar-se Uma nova Estás treinada Estás de volta de vez ou ainda andas lá por Valência? Estou de volta de vez, mas vou às festas agora Está bem De Valência Vais à férias? Eu vou à férias de Sevilha Eu vou às falhas de Valência Falhas? Ah, eu vou à férias de Sevilha, mas eu sou a mãe Porque são umas festas espetaculares Temos fãs internacionais Agora eles estão a falar estrangeiro Para lá de Badajoz e não sei quê Ana Rita, obrigadíssima pela visita Obrigada por nos mandares sempre boas prendas Já à mão foi a Ana Rita que nos mandou de Valência Muito obrigada Vais ver agora? Isto é quase crida Para que é que eu quero uma Coca-Cola cheia com o meu nome? Vazia dá para guardar cheia, não dá? Não fales nada Ana Rita, obrigadíssima Vais chegar a assistir ao programa? Vou ficar a assistir Hoje a gente já fala daqui mais um bocado Palmas para a Rita, vais embora Uma palma Uma palma Houve apenas uma palma Olha Nem de propósito Hoje abrimos com Chutes E vamos ter cá alguém que pertence, de certa forma, à família Chutes O Sensi Vai passar por cá hoje O rapper português Que por acaso é filho do baterista dos Chutes O Calu É uma família Chutes cheia de dotes É verdade Porque já o outro filho também é dos Orelha Negra O outro dos Orelha Negra é um de grande abateras São todos espetaculares É um de grande abateras mesmo, como o pai Por que é que há assim famílias com talento? Não sei E depois há as nossas E depois há as nossas Não, a minha tem um certo talento Mas é todo focado para a mesma área Beber vinho É todo, 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 todo É emocionante Olha, já estou a lançar o tema aqui no Facebook Pessoal, nós estamos sempre a pedir para vocês se apresentarem Para falarem connosco Nos dizerem como é que são E falarem um bocadinho sobre vocês Hoje não queremos muito saber de vocês Queremos saber dos vossos animais de estimação, ok? Por isso, fiquem desse lado, não fujam Não vamos fazer um programa para os vossos animais Mas vamos fazer um programa para vocês Para vocês nos apresentarem Que bichinhos é que andam aí em casa? Tu não tens animais de estimação? Não tenho, cá em casa não tenho Olha, uma vez tentei trazer Os meus pais têm Neste momento têm três cães lá em casa É a Becas, o Bobby e o Flynn E o Flynn? O Flynn, Flynn Flynn Rider Eu fui ver o trono, curti boa a personagem do Flynn Depois estive o cão e chamei-lhe Flynn Nice Eu tentei trazer a irmã do Flynn para Lisboa Eu vivo num apartamento, como é óbvio Odeio viver num apartamento, mas vivo num apartamento Sempre vivi numa casa no meio do campo e de repente enfio-me numa gaiola daquelas É horrível Mas, durou uma semana Por quê? Uma semana Porque assim, eu para já deixei de ter namorada Porque ela dormiu mais vezes com a cadela do que comigo Ok E depois eu não aguento a cena de Ah, entrar no meu quarto Não entras Não entra no meu quarto Um cão não entra no meu quarto Não? Não entra no meu quarto E depois é a cena de Ah, chega-se a casa Olá Pucucó Pucucó Mijo Porquê? Isso é porque ele não está ensinado Eu era bem da pequenina, dá para trabalhar Desisti Devolvi aos meus pais Voltou à procedência Sim, voltou de onde veio Muito bem Não entrou bem Tu tens um cão há mil anos Eu tenho um cão E ainda estás apaixonada por ele Que é a cena mais estranha Eu trouxe tantas fotografias para mostrar Não é assim tão bonito É um cão Desculpa Opa, não sejas assim O meu cão É claramente a coisa mais querida que vocês já viram na vossa vida Olha ele a dormir Dorme de olhos abertos como o coraçãozinho de Satã Dorme de olhos abertos Olha ele Eu estou a ir trabalhar e ele fica triste E muito Isto é a cara triste dele Isto é a cara triste E é contente É igual É igual Isto é ele a pedir para ir à rua Olha o Natal Sim Ele a dormir Ah Desculpa É a coisa mais querida que vocês já viram na vossa vida Este cão Este cão não tem mais de dois centímetros Se levasse pilhas era daquelas pequeninas E o que é que ele faz? Vê um cão grande Ele começa a ladrar como se fosse um bocadinho Claro porque ele é enorme Porque ele acha que... Ele só acha mesmo Sim Este é o meu sushi Olha vou apresentar o meu sushi O meu sushi é um Yorkshire Ele tem quase dez anos Faz dez anos em maio Isso já dá para ir cem anos de cão Ele é muito velhote Não tem paciência para cachorros O meu pai agora tem um cão que é bebê E ele não tem paciência Já é um velho reformado E não tem paciência para brincadeiras E bolas e coisas E é um cão muito ruim Continua que eu vou lhe dar no kizoma Estamos a ouvir o Anselmo da Ralph Lauren Sabes porque é que estamos a ouvir o Anselmo da Ralph Lauren? Porquê? Porque Anselmo Ralph vem cá na sexta-feira Vai ser o nosso convidado Pergunte ao que quiseres Aquela rubrica que vocês gostam tanto Vocês podem enviar todas as perguntas para nós Que nós depois fazemos ao Anselmo Ele vai cá estar na sexta-feira Durante mais de meia hora Macho A responder às vossas perguntas todas Macho Já passou O Gigi desistiu Eu não volto a fazer mais Pronto Mas fica dada a notícia Anselmo Ralph vai cá estar Vai cá estar na sexta-feira Passem no nosso Facebook Passem no nosso Twitter Usem a hashtag CCLSTARS Apresentem-nos o vosso animal de estimação Mandem fotografias Imaginem que já tiveram Mas agora não têm Ou estão a pensar ter Podem-nos mandar fotografias Podem entrar no Skype E mostrar-nos o vosso animal Podem ter fotografias Que também são válidas Para quem não vive em casa dos pais Exatamente Mandem-nos tudo Hoje o programa é todo dedicado a animais Até os nossos vídeos da NET São todos com animais Eu vou fazer uma descrição do meu cão Do felino Faz É um rafeiro Gordo É só isso que eu tenho a dizer sobre ele E corre muito mais do que eu E eu fico muito chateado com isto Sempre que vamos para o meio do campo Correr ele nunca mais para É incrível